Salve, galera! Beleza? Halk e Giminares. Estamos aqui para mais um vídeo de Axe Web Evolved. Hoje vamos trazer um tutorial aqui no Crystal Isles de como aprisionar o dragão de cristal, galera. É isso aí, então. Bora lá fazer a trap aqui. Para começar ela, você vai ter que fazer uma linha aqui de pilares. Uma dá snap na outra, quando tem uma do lado. E você vem aqui e tira duas. Feito isso, você vai subir aqui. Mais dois de altura, tá? Feito isso, você coloca duas escotilhas aqui. E aí coloca a batente dupla também. Agora, galera, coloca umas escadinhas. Porque às vezes o dragão buga, você não consegue pegar o cristal, né? Então é bom ter umas escadas. Na minha eu fiz de madeira, mas você também pode fazer de metal para garantir que ele não vai quebrar, tá? Então, beleza? Feito isso, você vai colocar a telhada triangular contada para lá e a mesma coisa do outro lado. Agora aqui. Beleza. Então, agora... Vamos para a plataforma triangular. Vem aqui, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. E aí coloca mais uma aqui, beleza? É importante fazer dessa forma que eu fiz, que às vezes ela não dá snap se não fizer assim. Agora, galera, eu recomendo vocês pegarem um piteirinho. Para conseguir subir nessa parte aqui, que você vai ter que meio que ficar de lado aqui e pular dele para cá em cima do local. Você pode chamar ele aqui, mano? Mas tu me viu? Eu estava capufada. Então, beleza. Agora, vamos fazer aqui, ó, galera. Esquerda. Sobe. E tira. Beleza? Agora, você vem aqui. Deixa eu organizar isso aqui. Está difícil. Você vai colocar dois. O direito e um para cima. Beleza? E mais uma vez aqui. E tira. Ficando mais ou menos assim, tá? Agora, a mesma coisa do outro lado. Direita, cima, tira. Tira. Tira, cima, tira. Aqui está um dragão ali, meu Deus. Tira, cima. Calma aí. Clica. Dá um corte aqui. Beleza? Então, galera, consegui me livrar daquele dragão. Tacou aqui do nada. Agora aqui, feita essa estrutura dessa forma, vamos fazer o quê? Vai colocar aqui embaixo. Mais um. Desculpa, é do outro lado. Colocar daqui. E... Sobe. Tira esse. Beleza? Aqui. Sobe. E tira esse aqui. Vai ficar dessa forma. E aqui, você vai ter que fazer... Tirar aqui também. De novo, esquerda. Espera aí. Subir. Tirar esse aqui. Beleza? Vai ficar mais ou menos assim. Porém... Desse lado, vai ter que ficar uma área aberta. Porque eu testei da outra forma, o dragão não entrou. Se você deixa os dois abertos, às vezes ele escapa. Então, eu fiz dessa forma. Agora aqui... Você vai subir quatro. Batente duplo, né? No último, você vai colocar um desse. Um triângulo lá. Para frente, assim. E mais uma escotilha. E o triângulo do mesmo jeito. É o telhado triangular, beleza? E por que isso, galera? Eu testei com um. Até que ele ficou preso e tal. Mas com dois, ele dá uma bugada. Que ele fica meio de costas. Fica bem interessante. Vou mostrar pra vocês já. Uma licencinha aqui. Vou trazer um dragão aqui. Pra vocês verem como funciona essa trap. Não me frita, tá? Beleza. Se você quiser, antes até, você pode até testar com o seu dragão lá. Tentar enfiar ele lá pra ele ficar preso. Ó, tem um de fogo aqui bem fácil. Dragãozinho. Só cuidado pra não puxar um monte. Porque esses dragões são bem rápidos. Eles têm praticamente a mesma velocidade que o seu. E aí pode ser um problema. E aqui tá o grande segredo, galera. Você vai levar pra sua trap. Passar por baixo dela. E aí você vai olhar pra cima com tudo. Quer ver? Você vem pra baixo. E olha pra cima com tudo. Quando você vai pra trás, ele já tá preso já. Maneiro, né? Agora ele preso aqui. É só você derrubar ele, beleza? Vou dar até um corte aqui. Vou trazer outro pra vocês... Vou tentar olhar pra trás quando acontecer isso. Pra vocês entenderem melhor. Beleza, galera. Achei um dragãozinho aqui pra puxar. Nossa, ele tá matando aqui. Mas aqui é aquele negócio. É só passar por baixo e tirar totalmente pra cima. Eu vou tentar ver. Olhar pra trás pra mostrar de preso, ó. É difícil pegar o ângulo certo. Mas dica, galera. Tenta cair aqui pro lado direito. Que ajuda a deixar ele bem mais preso ali, né? Agora, a Gabi tá com arco ali. Consegue me dropar aqui? Tá no piteiro. Tá no piteiro? Uhum. Vou pegar aqui, galera. Beleza. Eu vou acelerar aqui a parte e eu vou derrubar ele, beleza? Eu não sei se vai demorar. Então, bora lá. Beleza. Então, o dragão caiu aqui. Ele caiu baixo. Então, eu posso simplesmente vir aqui e apertar o E, ó. Peguei três cristais. Lembra que esse cristal é baseado na quantidade de... De leves que o dragão possui. Então, quanto maior o level do dragão, mais cristais ele vai dar, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Olha aqui os cristais, né? Aí você usa ele aqui no zero. Vai lá e doma o dragão de cristal. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a nossa trap de Wyvern. É bem simples de fazer. Vai pouco recurso. E como vocês puderam ver, é muito útil. Então, se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Compartilha o vídeo. Passa no canal da Gabi lá também, que ela tá fazendo bastante tutorial bem legal aqui também com o Crystal Isis. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. E... 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 Obrigado.